A Associação Reciclázaro enviou um vídeo para o seu jornal. A ONG desenvolve projetos sustentáveis com pessoas em situação de risco social. São diversos tipos de aulas de artesanato e atividades que ajudam pessoas e contribuem para o meio ambiente. O meu trabalho, o trabalho da Associação Reciclázaro, é pensar em um contexto publicitário. Ou seja, olhar para o ambiente que está ao redor, olhar para a sua comunidade, olhar para os recursos existentes nela e a partir daí propor ações na comunidade, por meio da comunidade e com a comunidade. É uma articulação que integra todos os componentes que podem favorecer a situação de rua, a situação de vulnerabilidade, a situação de violência doméstica, a questão da valorização e geração de renda. Esse é o nosso trabalho. Essa é a Francesca. Eu conheço a Francesca faz bastante bem. Ela desenvolve trabalhos belíssimos a partir de garrafas verdes, a partir de embalagem de champanhe. O vidro, a gente dá outro destino para a coleta seletiva de vidro. Então, transforma vidro em tábuas, em petisqueirinhas, objetos de decoração. Esse daqui como um pendurador, para a pessoa poder usar como chaveiro, como dentro da cozinha. Obrigado pelo vídeo e pelas informações da Associação Reciclázaro.